Sei que meu canto traz um caminho só de amor e paz Onde ninguém mais irá passar Fiz do silêncio a voz Fiz nascer canção De amor e paz Onde ninguém mais além de nós Irá cantar Vem amor, viver esta canção E um só amor De nós irá nascer Manhã de nosso amor De tudo começar Caminho de partir Estrada de voltar Voltar a ser canção Canção de amor e paz De sol e céu E paz Amor 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 Obrigado.